Vamos ao dentista Muito obrigado, o dentista é seu amigo Não tenha medo Vamos, Bela! Vamos ao dentista! Vamos, Bela! Vamos ao dentista! Vamos, Bela! Vamos ao dentista já! Vamos, Bela! Vamos ao dentista! Quero ver meus dentes brancos e limpos Os meus dentes vão dizer Muito obrigado, o dentista é meu amigo Não tenha medo Vamos, Crianças! Vamos ao dentista! Vamos, Crianças! Vamos ao dentista! Vamos, Crianças! Vamos ao dentista já! Vamos, Crianças! Vamos ao dentista! 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 Vamos, Crianças! Vamos ao dentista já! Vamos ao dentista! E aí